www.portaldoarrocha.com.br 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 Rafael, vem me levar até o céu Eu perdoo esse soco no meu rosto Só pra ter você de novo Agora volta, Rafael Vem me levar até o céu Eu perdoo esse soco no meu rosto Só pra ter você de novo Eu perdoo esse soco no meu rosto Se eu apanhei, se eu fui ferida Se eu dei queixa na polícia Oh, Rafael Eu quero sua boca na minha boca Quero beber do seu mel Agora volta, Rafael Vem me levar até o céu Eu perdoo esse soco no meu rosto Só pra ter você de novo Só pra ter você de novo Agora volta, Rafael Vem me levar até o céu Eu perdoo esse soco no meu rosto Só pra ter você de novo Nave do amor Bebindo, chorando e sofrendo Cheio de sentimento Portal do Arrocha Foi só ele me olhar E tudo mudou Mudou meu pensamento Foi tão de repente Me pegou de jeito Esse sentimento Que vontade de beijar aquela boca De abraçar, de namorar Sem roupa Que amor é esse? Que paixão louca Que amor é esse? Que paixão louca Eu tô apaixonada Eu tô apaixonada Nesse olhar Na sua boca Eu quero te abraçar Te beijar, te namorar Sem roupa Que amor é esse? Que paixão louca Que amor é esse? Que paixão louca Nave do amor O voo do sucesso Foi só ele me olhar Que tudo mudou Mudou meu pensamento Tudo meu pensamento Foi tão de repente Me pegou de jeito Esse sentimento Que vontade de beijar aquela boca De abraçar, de namorar Sem roupa Que amor é esse? Que paixão louca Que paixão louca Que paixão louca Eu tô apaixonada Nesse olhar Na sua boca Eu quero te abraçar Te beijar, te namorar Sem roupa Que amor é esse? Que paixão louca Que paixão louca Que paixão louca Que amor é esse? Que paixão louca Na vida do amor Começou uma simples amizade Um costume que virou saudade Acordar e não ver mais uma mensagem Você foi ficando indiferente A distância foi matando a gente E o melhor é cada um Seguindo em frente Receio que está com outro alguém Alguém que certamente te faz bem Tão bem que fez você mudar assim Da água pro vinho Porque não foi um homem que me contou Merece o prêmio de melhor ator E eu como uma boba acreditei nesse joguinho Posso sofrer como uma louca Mas eu vou te esquecer daqui pra frente Pensei que você era diferente Pensei que você era diferente E quando batei a saudade Se esqueça que já existiu a gente Não cansa de bancar o inocente Pensei que você era diferente Receio que está com outro alguém Alguém que certamente te faz bem Tão bem que fez você mudar assim Da água pro vinho Por que não foi um homem que me contou Merece o prêmio de melhor ator E eu como uma boba acreditei nesse joguinho Posso sofrer como uma louca Mas eu vou te esquecer daqui pra frente Pensei que você era diferente Pensei que você era diferente E quando batei a saudade Se esqueça que já existiu a gente Não cansa de bancar o inocente Pensei que você era diferente Não dá mais ficar o tempo todo Só pensando em você Essa paixão que me machuca demais Mas, amor Sinto tão sozinha, distante de você A tua ausência me maltrata demais Mas Faz o sucesso na vida do amor Do Patrão Paulo Pagos É galera da Bahia Minha turma boa do Ceará Não dá mais ficar o tempo todo Só pensando em você Essa paixão que me machuca demais Demais, 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 demais Amor Quero é sentir Quero é sentir Seu corpo juntinho ao meu Sussurrando em meu ouvido O meu corpo é todo seu Você é tudo que eu preciso Vem me ver, não dá mais pra esperar No carente de amor, vem me amar Vem me ver, não dá mais pra esperar Vem me ver, não dá mais pra esperar Vem me ver, não dá mais pra esperar Sucesso apaixonado Nave do amor Seu corpo juntinho ao meu Sussurrando em meu ouvido O meu corpo é todo seu Você é tudo que eu preciso Se me ver não dá pra superar Tão carente de amor vem me amar E me ver não dá pra superar E me ver meu amor Não dá mais Ficar o tempo todo só pensando em você Essa paixão que me machuca Não dá mais Ficar o tempo todo só pensando em você Essa paixão que me machuca Não dá mais Ficar o tempo todo só pensando em você, essa paixão que me machuca não dá mais Ficar o tempo todo só pensando em você Não tô me reconhecendo, tô em casa pleno feriado Até o garçom senti minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, contate já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração espera Isso é nada, meu amor! Eu não tô me reconhecendo, tô em casa pleno feriado Até o garçom senti minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só penso em você, não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos, contate já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração espera Só sei que não me arrependi por te amar, por gostar de você A paixão é queimando em mim, faz eu lembrar, eu não quero esquecer Se eu tivesse uma chance a paz, daria tudo pra você me enfermer Não pode ter uma razão pra gente acabar ou deixar de se amar Uh, 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 acreditei também em você e te dei todo o meu amor Uh, 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 porque você me deixou e agora sozinha estou Uh, 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 na vida amor Portal do Amor Outra vez quero você aqui pra conversar, pra falar pra você Do quanto estou arrependida, amor, volta pra mim, não me faça sofrer Se eu tivesse uma chance a mais, daria tudo pra você me entender Não pode ter uma razão pra gente acabar, vou deixar de se amar Uh, 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 acreditei também você, que te dei todo o meu amor Uh, 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 porque você me deixou e agora sozinha estou Uh, 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 acreditei também você, que te dei todo o meu amor Uh, 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 porque você me deixou e agora sozinha estou Na vida, amor Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim a idade amou Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança Que um dia ainda volto pra você Esqueça tudo Me faça um carinho Minha vida e o meu mundo é você Quantas loucuras Também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança Que um dia ainda volto pra você Esqueça tudo Me faça um carinho Minha vida e o meu mundo é você Quantas loucuras Também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Nave do amor E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo e faço um carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Esqueço tudo e faço um carinho Minha vida e o meu mundo é você Tantas loucuras também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Me esquecer Mas prometa nunca vai me esquecer Sabe aquela vida de vaqueiro Que eu gostava desde bem pequenininho Hoje eu cresci e tá pior Me perco no forró daquele escola de mim Hoje eu cresci e tá pior Me perco no forró daquele escola de mim Antes tinha hora pra voltar Hoje não tem hora pra chegar E se amanhecer ficar melhor Isso é que é forró até o dia clarear Oh, 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 vida de gado Eu selo meu cavalo e lá vou eu vou Oh, 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 oh Eu selo meu cavalo e lá vou, eu vou Oh, oh, vida de gado Eu selo meu cavalo e lá vou, eu vou Oh, oh, vida de gado Eu selo meu cavalo e lá vou, eu vou Antes tinha hora pra votar Hoje não tem hora pra chegar E se amanhecer ficar melhor E se quer forró até o dia clarear Oh, oh, vida de gado Eu selo meu cavalo e lá vou, eu vou Oh, oh, vida de gado Eu selo meu cavalo e lá vou, eu vou Oh, oh, vida de gado Eu selo meu cavalo e lá vou, eu vou Oh, oh, vida de gado Eu selo meu cavalo e lá vou, eu vou Oh, oh, vida de gado Vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Oh, bandida Você não falou de sentimento E agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Você não falou que era santa Mas a paixão era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Você jurou eu não me amava Só queria me envolver Bandida Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Pra tocar nos paredões Cansei de te procurar Decidi e vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento E agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Você não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Você jurou eu não me amava Só queria me envolver Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Bandida, vou sair da sua vida Mesmo tô sendo tão linda Música Nave do amor Música Eu não vou deixar assim como está você e eu Eu vejo tudo aos poucos destruir Quero te provar que não vale a pena estupidez Que não é normal brigarmos tanto assim Por isso eu quero te pedir Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca mais Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Não posso mais continuar Como estou Eu não vejo outra forma antes pra mim Como tudo está Não tenho paz Não vou viver Estou desesperado Infeliz Por isso eu quero te pedir Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca mais Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Não vou deixar acontecer Não vou deixar acontecer jamais Preciso desse amor Eu vou seguir como tudo começou Quero entrar na sua vida Na vida quero só você Eu não desisto Meu amor Oh, yeah Pra você curtir e se apaixonar Sucesso, navego, amor Pra minha galera de todo o Brasil Bora curtir assim, ó Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca mais Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Pra você refletir e pensar Pra você refletir e pensar E trazer tudo em troca mais Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Oh, yeah Na vida, como? Quase não consigo acreditar Como pode acontecer Era só um beijo e nada Mas não queria me prender Veja como estou Apaixonada por você Foi um filme forte, furacão Que tomou conta de mim Quando percebi Quando percebi Não dava mais Não pude resistir E veja como estou Apaixonada por você É a força do amor Agindo sobre nós Nossos corações se juntaram Pra cantar na sua voz É a força do amor Mudando tudo em mim Mudando tudo em mim Juntando corpo e alma e segredo Pra viver feliz assim Foi um filme forte, furacão Que tomou conta de mim Quando percebi Quando percebi Não dava mais Não pude resistir E veja como estou Apaixonada por você É a força do amor Agindo sobre nós E nossos corações se juntaram Pra cantar na sua voz É a força do amor Mudando tudo em mim Juntando corpo e alma e segredo Pra viver feliz assim É a força do amor Agindo sobre nós Juntando corpo e alma e segredo Pra viver feliz assim Você na vida amou Ô Bahia Alô Brasil Para conseguir sucesso apaixonado assim ó E quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Oh baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chamar Chamar o meu nome Eu não quero Tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louca Sei que você pensa Esse amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim E jamais dizer adeus Já não É mais A grande surpresa Viver Assim 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 Mordei de amor Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Assim 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 Mordei de amor Amar Assim E jamais dizer adeus Já não É mais A grande surpresa Pra me ver Assim 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 Mordei de amor Nave do amor Meu patrão Paulo Paltos É turma boa da Bahia Alô, meu Brasil Você é mais uma da Nave do Amor Alô, Capim Grosso Alô, Bahia Vem cantar comigo assim, vem Não dá pra apagar as marcas do passado Quantas vezes eu caí Iludida me feri Chorei Agora eu vi que você era o cara errado Não merece o meu amor O seu tempo acabou Acordei Abri os olhos para ver O que o amor cego não vê Agora sim posso buscar Alguém que saiba o que é amar O meu silêncio deu sinais Mas você não parou pra ver Que eu estava cada dia Mais instante de você Nem tire a roupa Nunca mais Você vai me tocar Esquece que eu te amei Não existe mais Nós dois eu te avisei Que isso onde ia acabar Parabéns pra você Conseguiu me perder Fim da linha Quem mandou pagar pra ver Não dá pra apagar as marcas do passado Não dá pra apagar as marcas do passado Quantas vezes eu caí Quantas vezes eu caí Iludida me feri Chorei Agora eu vi que você era o cara errado Não merece o meu amor O seu tempo O seu tempo acabou Acordei Abri os olhos para ver O que o amor cego não vê Agora sim posso buscar Alguém que saiba o que é amar O meu silêncio deu sinais Mas você não parou Mas você não parou pra ver Que eu estava cada dia Mais instante de você Nem tire a roupa Nunca mais Você vai me tocar Esquece que eu te amei Não existe mais Nós dois eu te avisei Que isso onde ia acabar Parabéns pra você Conseguiu me perder Fim da linha Quem mandou pagar pra ver E nem tire a roupa Nunca mais Você vai me tocar Esquece que eu te amei Não existe mais Nós dois eu te avisei Que isso onde ia acabar Parabéns pra você Conseguiu me perder Fim da linha Quem mandou pagar pra ver Só sei que eu te amo demais Isso é nada Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras Palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro E nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Eu só sei dizer Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Te amo, 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 te amo Te amo É bom demais Eu sei Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Que nunca mais Vou conseguir Te amo E nunca mais Eu vou conseguir Te amo E nunca mais Eu vou conseguir E te esqueçam Uma chama no corpo acender Vou fazer um pedido e te chamar Pra começo de sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro ao céu Testemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonhos de amor As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Sonhos de amor Sonhos de amor Sonhos de amor Sonhos de amor Na 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 As estrelas rodando em carrocão, testemunhas, amor, eu e você As batidas do nosso coração, se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer, oh, sonhos de amor As noites sabem como eu te esperei, não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei, mas se você é real, por que você não vem? Oh, sonhos de amor, sonhos de amor, sonhos de amor, sonhos de amor Nanana, 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 nan Será que tá curtindo a vida nova de solteira? Você finge muito bem, mas o disfarce não tá convencendo bem Depois de uma ou duas doses na cabeça A madrugada chega e você lembra que eu te fazia feliz Que eu te fazia feliz E aí cê liga e me complica Vou ter que amarrotar a sua cama de novo E aí cê liga e me complica Nos braços do vaqueiro é que você pede socorro E aí cê liga e me complica Vou ter que amarrotar a sua cama de novo E aí cê liga e me complica Nos braços do vaqueiro é que você pede socorro Estoura aí meu patrão para o pau grosso Depois de uma ou duas doses na cabeça A madrugada chega e você lembra que eu te fazia feliz E aí cê liga e me complica Vou ter que amarrotar a sua cama de novo E aí cê liga e me complica Nos braços do vaqueiro é que você pede socorro E aí cê liga e me complica Vou ter que amarrotar a sua cama de novo E aí cê liga e me complica Nos braços do vaqueiro é que você pede socorro Estoura aí papai Estoura aí papai O que pensas que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensas que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Só se achou Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fiz pra merecer Se pensas que eu sou sua menina Eu não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fiz pra merecer Se pensas que eu sou sua menina Eu não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensas que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensas que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensas que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensas que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Só se achou Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fiz pra merecer Amor, o que fiz pra merecer Se pensas que eu sou sua menina Eu não sou o que pensou Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensou O que pensas que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Vai viver um outro amor Os grandes eventos Eu não sou o que pensou 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 Seia seis que eu sou Seis um um outro amor Eu não sou o que pensou Eu sou o que pensou Eu não sou o que pensou Eu sou o que pensou Que sen seas... Mas eu aqui Pow Hmmm pra mim A, por enquanto, pensou Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri